A Polícia Militar cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário no bairro de Lourdes, em Manhú Mirim. Na casa, o suspeito de 35 anos tentou esconder duas sacolas com pasta base de cocaína, uma porção de maconha e três celulares provenientes da comercialização de drogas. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade vizinha de Manhuaçu.